Fala galera, beleza? Então galera, agora é a hora de tratar dos pintinhos, aqui apertando com os 9 pintinhos, aqui está a pescoço pelado, dos 14 pintinhos que ela tirou, só está escapando 8, porque o gavião começou a atacar, ele só está escapando 8 até agora, o outro está junto com a pretona aqui, esse da asinha aqui, as olhinhas chegando também para comer, agora vamos na outra, aqui está a outra, de 8 está escapando 6, tudo bem grandinho já, espertinho, agora vamos lá na outra, na última, a última aqui, o de 8 também está escapando 6, o resto está lá no mato, olha, olha eles vindo, olha, 6 pintinhos dela, também tudo espertinho, tudo saudável, tudo espertinho, é isso aí, se você gostou do vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal, clique no sininho para ativar as notificações e até o próximo vídeo.